O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Unitintas apresenta Sociedade em Questão, na Fonte TV. Olá, boa noite. Começamos mais um Sociedade em Questão. Seja bem-vindo hoje, segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2014. Você é o nosso convidado a participar do programa de hoje. O mês de fevereiro de 2014 vai entrar para a história do país em que a população se revoltou contra os bandidos. Logo no início do mês, era possível acompanhar pelas redes sociais fotos e vídeos em que membros da população faziam justiça com as próprias mãos. No Rio de Janeiro, o rapaz foi espancado e preso nu a um poste. Devido à surra, ele teve parte de uma orelha cortada. A onda de justiceiros tomou conta do Brasil. Em Santa Catarina, também um jovem que tentava praticar assalto foi espancado pela população e amarrado em um poste. A mora também chegou aqui em Goiânia. Quatro pessoas foram espancadas por populares quando tentavam praticar assaltos. Essa atitude tem gerado alerta nas autoridades. E você, o que pensa dos acontecimentos? A população tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos? De prender e agir com violência contra os bandidos? Essas são algumas das questões que vamos tratar no Sociedade em Questão dessa noite. E eu te convido a participar pelo telefone 3254-1016. O Sociedade em Questão dessa segunda-feira já está no ar. Voltamos com a Sociedade em Questão e vamos falar do sentimento de ausência da segurança pública que tem feito com que a população enfrente os bandidos. Os chamados justiceiros são criticados pelos especialistas em direito. Acompanhe na reportagem. O vídeo mostra um adolescente de 16 anos amarrado em um poste no setor Alto da Glória. O episódio aconteceu após o menor tentar roubar uma moto e ser impedido por trabalhadores de uma construção civil. Em dois dias foram registrados três casos que demonstram a revolta da população. As comissões de direitos humanos e segurança pública da UAB irão acompanhar as investigações da polícia que apura os autores dessas agressões. A instituição está preocupada com o que este tipo de atitude pode provocar no Estado. É claro que se não for feito nada por parte do Estado para coibir isso, se a sociedade não entender de que essa não é a forma correta de se fazer justiça, essa situação pode piorar muito. Nós temos exemplos em outros estados que acabaram acontecendo assim. A criação de milícias no Rio de Janeiro que hoje praticam crimes tão graves quanto o tráfico de drogas pratica. Enfim, isso é uma demonstração de que quando a sociedade resolve que ela pode fazer justiça diretamente, o resultado é muito ruim. E o mês de fevereiro ficará na história como o tempo em que a população decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Revoltada com a impunidade e a crescente onda de crimes, membros da sociedade decidiram condenar os criminosos e puni-los com espancamentos e os deixando em situação de vexame, geralmente amarrados em postes. As ações, na opinião de especialistas, estão gerando um círculo vicioso. Os especialistas estão preocupados com a situação de barbárie que pode ser gerada. Mas como surgem os chamados justiceiros? Porque a população está fazendo justiça com as próprias mãos? Qual a legalidade desses atos e como combatê-los? Para discutir essas e outras questões, eu recebo aqui no Sociedade em Questão dessa noite o assessor de comunicação da Polícia Militar, Coronel Divino Alves. Seja bem-vindo mais uma vez, Coronel Sociedade em Questão. Boa noite. Boa noite, professora. Está conosco também aqui o sociólogo, pesquisador, aí, Diego. Boa noite, Diego. Seja bem-vindo. Dione, seja bem-vindo, então, ao Sociedade em Questão. Boa noite. É uma satisfação estar com vocês novamente. Espero contribuir com essa discussão tão importante. Então, vamos começar com o senhor Coronel Divino Alves. Realmente, aconteceram fatos, não só no país, que vieram, também temos aí, quatro fatos, é isso mesmo, na última semana, que demonstraram essa revolta da população. Infelizmente, nós tivemos esses fatos, e é interessante que nós observemos, pelo menos na minha avaliação, o porquê dessas questões. Tem um livro famoso, ao extremo, o Leviatã, que ele deixa bem claro que o Estado é aquele responsável por cuidar das necessidades do povo. Quando falta para o povo algo, cabe ao Estado a ação primeira no sentido de socorrer. E o que nós verificamos é que, infelizmente, no sentido lato, o Estado tem deixado situações como educação, como lazer, como cultura, como saúde, segurança, transporte, necessidades básicas da população para, não digo relegadas a outros planos, mas não tão prioritários como deveriam ser. E, em decorrência, a população acaba por se revoltar. Não que isso seja correto, em hipótese alguma, em hipótese alguma, as pessoas podem arvorar para si, puxar para si, as incumbências de polícia, de juiz e de executor, ao mesmo tempo. Isso é inconcebível em uma sociedade democrática. E você concorda? Você pode participar pelo telefone 3254-1016. Agora, eu vou saber um pouquinho do sociólogo e pesquisador do Núcleo de Estudos em Criminalidade e Violência, professor Dione. Professor, o que está acontecendo, vamos dizer assim, com a sociedade? Realmente, eles estão cansados de tanta impunidade, de ver a criminalidade crescendo e nada sendo feito, na versão, na visão da população, para que os crimes possam, enfim, ser combatidos? Há duas ponderações iniciais que a gente tem que fazer a respeito disso. A primeira é que essas pessoas não podem ser chamadas de justiceiros, porque elas não estão fazendo justiça. O que elas estão praticando é um ato de vingança, que é ilegal, como o Carona falou, inaceitável, inclusive, porque elas não têm legitimidade para simboí-las de serem agentes investigativos, do judiciário, e, ao mesmo tempo, executor de alguma medida penal. Então, o que elas fazem é ilegal e eles não são justiceiros, são vingadores. A outra ponderação que é importante ser feita é que isso não é novo, por mais que isso pareça ser novo. O que nós chamávamos anteriormente de linchamento, e que sempre aconteceu no Brasil, e que sempre foi recorrente, infelizmente, agora assumiu uma nova identidade, que foi essa chamada de justiceiros. Há, é claro, alguns elementos diferentes, mas no contexto disso tudo. A gente passa por um momento diferente, um momento de uma preocupação acentuada pelos grandes meios de comunicação em relação ao que se pode acontecer no ano eleitoral, no ano de grande evento, que vai atrair a atenção das pessoas em relação a algumas manifestações, e tudo isso tem gerado uma certa efervescência. Então, cada fato, mesmo que já tivesse acontecido e aconteça há muito tempo no Brasil hoje, recebe uma repercussão totalmente diferente do que recebia. Então, linchamento, a gente inclusive pode observar na internet, que você encontra vários vídeos de linchamento de tudo quanto é época, desde que começaram a registrar isso. Então, não é um fato tão novo assim. E aí, depois, a gente vai conversar mais sobre por que essa percepção desses fatos mudou de alguns anos para cá. Vamos atender uma participação. Olá, boa noite. Boa noite, Priscila. Com quem eu falo? Com o Jonas Rocha, aqui do setor pessoal dele. Seja bem-vindo, Jonas, ao Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Muito obrigado. Boa noite, Edione. Boa noite. Boa noite, Coronel Alves. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom. Ô, Priscila, é o seguinte. Eu quero dar aí meus parabéns aí aos homens da Polícia Militar, porque nós sabemos que a Polícia Militar é uma entidade que realmente veste a camisa aí da sociedade e que está fazendo aí um trabalho brilhante. Infelizmente, é um pigo no oceano. São minoria perante a grande Goiânia e ao grande Estado. E eu penso que o que está acontecendo hoje nas nossas cidades é a falta de comando. Eu acho que não da Polícia Militar, mas sim do Estado de Goiânia, do governador, porque ele precisa colocar mais homens na rua para prevenir isso. E outra, usar de uma estratégia que intimide essa malandragem, porque se não usar de uma estratégia firme e forte, com certeza a tendência é piorar. Eu agradeço o espaço aí. Boa noite. Nós é que agradecemos a sua participação. É isso mesmo, Coronel. A Polícia tem feito tudo que está ao seu alcance, mas, como a gente bem escuta há vários dias aí, há vários meses, a Polícia vem enxugando gelo porque as leis não contribuem para, enfim, a punidade desses bandidos. É, essa é uma retórica que nós sempre temos colocado. A Polícia Militar, ela pode muito, mas ela não pode tudo. É necessário, absolutamente necessário, que haja uma conjugação de esforços para que o trabalho iniciado pela Polícia Militar, pelos nossos homens lá nas ruas, ele tenha continuidade e possa, aquele que for pego numa ação de cometimento de delito, possa ele ser apenado, ele receber uma justa pena, ele ter um local digno para que ele possa cumprir essa pena e que ele permaneça cumprindo essa pena. Infelizmente, há solução de continuidade nesse processo. E em havendo essa solução de continuidade, as pessoas que são pegas cometendo crime, elas acabam retornando às ruas e, em decorrência, as pessoas percebendo, as pessoas que eu digo a sociedade, percebendo essa questão da impunidade, se revoltam. Mas, reafirmo, a revolta não dá a essas pessoas, como disse o Johnny, a legitimidade para, em nome do Estado, fazer justiça com as próprias mãos. Eu concordo em gênero, número e grau com o que ele disse. Essas pessoas não podem, em momento algum, serem chamadas de justiceiros. Jamais. Em momento algum. Nós temos uma outra participação. Olá, boa noite. Alô. Boa noite. Com quem eu falo? É o Orlando. Quero falar com o Johnny. Seja bem-vindo ao Sociedade em Questão, Orlando. Qual a sua pergunta? É, boa noite aí para todos. É, eu só me disse, mas eu quero fazer uma pergunta para ele. Qual é o projeto que pode ser para estar mudando a lei? Se já tem esse projeto, porque prender é fácil. Agora, continuar preso, a lei garante, é o infrator e não a vítima. Obrigada pelas... Sim. Um projeto em pauta. Obrigada pela sua participação, Johnny. Tem vários projetos em pauta. Agora, existe uma discussão muito complexa sobre estudo, que é, existe no Congresso alguns que defendem essas mudanças, que é o caso da maioria. Existem grupos que são contrários a essas mudanças, porque elas tendem muito ao endurecimento. Existem projetos de lei que não tendem a endurecer, às vezes, mas apenas modificá-las. A discussão se dá pelo seguinte. Estatisticamente e historicamente, pegando o exemplo de países que endureceram as leis, com o passar do tempo, isso não teve mudança efetiva na criminalidade. Os índices continuaram, do mesmo jeito, aumentaram. Então, isso leva a gente a pensar no seguinte. O endurecimento penal pode até ser necessário, mas se ele for feito isoladamente, e for apenas isso, não vai adiantar. Então, o que falta nesses projetos é uma amplitude maior em relação ao que pode ser feito. Não se restringir a uma mudança legal. Ela, por si só, já se provou que não provoca uma mudança efetiva. Mas não seria, de uma certa forma, um início, vamos dizer assim? Se discute muito a questão da maioridade penal, e não seria um início, uma saída, para que algo seja feito, para que algo aconteça, para chamar a atenção aí das autoridades? Se essa medida tem que ser a primeira, eu não tenho, digamos assim, elementos científicos concretos para dizer que isso é necessário. Como eu estava dizendo, o exemplo histórico que a gente tem, e aí eu vou pegar os Estados Unidos. Vários Estados aprovaram leis de endurecimento penal, como a Tristock e N-Ordio. O camarada reincindia por três vezes, então ele pegava uma pena muito maior. Uma pesquisa foi feita em cerca de 100 cidades, com mais de 100 mil habitantes que aplicaram essa lei. E nenhuma delas o número de homicídios diminuiu. Em várias, ele aumentou, inclusive. Durante um certo período, nos anos 80, a cidade de Nova York resolveu fazer diferente. Ela iniciou essas medidas de mudança em relação à segurança pública, não pela lei, mas por novas práticas de políticas e de envolvimento com a sociedade. Em Nova York, esses índices baixaram. Então, pode até ser verdade que a gente precisa endurecer as leis, mas isso feito isoladamente, não vai trazer nenhum resultado benéfico para a sociedade, de modo geral. E você, concorda exatamente que as leis precisam ser endurecidas, precisam ser mudadas, como início aí para que algo seja feito para resolver, sim, a impunidade e o aumento dessa violência? Ligue e participe pelo telefone 3254-1016. Está conosco também, aqui a presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB, doutora Mônica Araújo Moura. Doutora, seja bem-vinda à Sociedade em Questão. Boa noite, obrigada pelo convite. E vou começar, então, perguntando para a senhora, se a senhora concorda que as leis devem ser mudadas, devem ser endurecidas, no sentido de que algo seja feito, ou se inicie aí, para que possa chamar a atenção aí das autoridades mesmo, no sentido de fazer algo para que essa criminalidade diminua, para que, enfim, impuna, sim, quem cometa aí crimes como nós vimos aqui na matéria? Nós vemos que o que está acontecendo não é somente a questão da lei ser endurecida, como falou o nosso colega há pouco tempo, mas tem que ser um conjunto de medidas. Então, nós precisamos, sim, melhorar a nossa segurança pública, hoje a sociedade clama por isso o tempo todo, a insegurança é muito grande, porém, somente o endurecimento não vai resolver. Nós precisamos de série de medidas, o efetivo cumprimento da legislação, a aplicação, a não demora do judiciário, em relação a esses crimes, aos processos que terminam, que se condenam, que cumpram as suas penas, e também não poderá ter o dinheiro hoje, também, que precisa de uma reforma muito grande. Agora, Coronel Divino Alves, algo precisa ser feito de imediato, até porque, para ajudar, para contribuir, para que a polícia cumpra o seu papel. Porque não adianta a polícia prender, vamos dar um exemplo aqui, um assaltante, um homem que acabou de assaltar um comércio, ou uma residência, daqui dois, três dias, como nós já fizemos reportagem, eu já presenciei em várias delegacias, três, quatro dias, eles já estão soltos. Isso, infelizmente, é uma realidade, é uma situação que acontece diariamente, aqui em Goiânia e em outras cidades do país. Hoje, no Jornal Popular, nós temos lá 25 mil mandados de prisão, estão em abertos no Estado, necessitando serem cumpridos. Tudo isso, na nossa avaliação, denota o quê? Essa questão da impunidade, que sempre temos batido. Eu concordo com a doutora Mônica, com o Johnny, quando falam que apenas a mudança na legislação não vai funcionar. Isso é tranquilo. Agora, entendemos também que essa legislação, ela precisa ser mudada também, em alguns pontos, não em todos, mas em alguns pontos, precisa sim ser mudada, até para que as pessoas possam, em sendo responsabilizadas, de uma forma um pouco mais rígida, e havendo a associação de outras medidas, como o cumprimento dessas penas, as pessoas possam ter aquilo que todos nós desejamos, que não é só uma sensação de segurança, mas a certeza dela. Agora, Johnny, como explicar esse fenômeno, né, que vem acontecendo, principalmente nas últimas semanas, no país, aqui na capital, que nós estamos aí denominando, foram chamados de justiceiros, mas a gente já explicou que não são. A população está cansada, o que está acontecendo com a população? Na verdade, como havia dito, esses fatos não são novos, né, isso sempre aconteceu na história do Brasil, mesmo no período da democracia, que a gente chamava de linchamento, e agora resolveu cunhar um novo terro. E isso está muito atrelado à história do Brasil. A prática de tentar resolver conflitos, a parte do Estado, pelas próprias mãos, sempre foi presente, né, no nosso país. Agora, há uma outra questão em relação a isso, por que que isso se intensificou agora, ou está chamando mais atenção agora, e que é importante mencionar, é assim, o sentimento de insegurança que nós temos hoje é um pouco diferente do que se tinha anteriormente. Se a gente for pegar um dado histórico e pensar a realidade do país desde que ele existe, nós não somos mais violentos hoje do que antes. A sociedade hoje não é mais violenta. Se o número de alguns crimes cresceu, isso cresceu em proporção ao que cresceu a população. Então, proporcionalmente, a criminalidade é a mesma do que há décadas atrás. O que aumentou foi o nosso medo e a nossa sensação de insegurança. Mas hoje, quando a gente fala sensação de insegurança e que a sociedade está cansada assim, nós podemos dizer que a população, por exemplo, uma vítima de um assalto, ela chega na delegacia, registra uma ocorrência e nada é feito. Quer dizer, a estrutura não ajuda. Quando, enfim, a polícia consegue prender esse assaltante, esse bandido, três dias depois, ele está na rua cometendo outros e outros assaltos. Não seria nesse sentido que a população está cansada, então, e está tentando resolver aí, de uma certa forma, com as suas próprias mãos? Eu discordo um pouco disso pelo seguinte. Se a população realmente estivesse estenuada com a criminalidade e quisesse resolver tudo com as próprias mãos, ela não seria seletiva na escolha de quem ela está tentando punir. Porque, veja bem, um jovem cantor do Canadá veio aqui no Brasil e praticou uma série de crimes, uma série de infrações. Nenhum justiceiro apareceu lá para puni-lo com as próprias mãos. Agora, quando esse jovem que pratica algum crime é negro e pobre, aí os tais justiceiros aparecem. Então, a gente tem que entender que há, primeiro, uma seletividade nisso. Esses justiceiros não estão lá em Brasília pegando supostos criminosos que a gente tanto considera assim e tentando punir com as próprias mãos. Então, tem uma seletividade nisso. Não é um mero cansaço da sociedade. De fato, há sim uma desconfiança ou uma descrença generalizada em relação às instituições. Isso é fato. A última pesquisa, o último relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que 71% dos brasileiros não confiam nas polícias. A gente sabe, e isso também não é de agora. Isso vem desde o regime militar. As pessoas não gostam de procurar a polícia para resolver seus problemas. Procuram muito a polícia militar, mas não confiam que a polícia civil, por exemplo, vai se importar com o caso dela. Nós temos uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Vicente. Seja bem-vindo, Vicente, à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Eu gostaria de fazer um pequeno comentário, uma reflexão sobre a fala do sociólogo, e a Dione, se não me engano o nome. Isso. E ao final colocar uma questão para ele comentar. É certo que só o enrijecimento das leis não é suficiente para diminuir o crime. Mas você começa por isso. Claro que tem que haver um acompanhamento de outras medidas, como, por exemplo, manter o condenado preso por mais tempo, o que dependeria da alteração das leis. Teria que haver também uma melhoria do sistema de segurança, aumentando o efetivo, aumentando as técnicas de investigação, além do que, no médio e longo prazo, a melhoria das condições de vida do povo. Agora, nós não podemos, a pretexto de que as condições sociais não melhoraram, deixar como está a coisa. Senão, a gente vai ficar aí numa discussão acadêmica, numa discussão filosófica, que não chega a lugar nenhum. Obrigada pela sua participação. Na verdade, ele colocou uma coisa interessante. Então, ele concordando que a gente precisa de outras medidas e não basta o endurecimento penal, aí é legal pelo seguinte, hoje, se a gente começar essa mudança pelo endurecimento das leis, a gente pode piorar a situação ao invés de melhorar. Isso por quê? Exemplo dele, manter mais tempo preso o criminoso. Com os presídios que a gente tem, isso não vai funcionar. Isso vai piorar a situação. Por exemplo, criminalidade em São Paulo, ela se organiza a partir dos presídios. Então, eu não estou discutindo o mérito de se deve ou não colocar a pessoa por mais tempo presa. A questão é muito mais prática e não filosófica como ele colocou. É que se essas pessoas passarem mais tempo na prisão, o crime organizado vai estar muito mais alimentado do que ele está hoje, por exemplo, no estado de São Paulo. E aí eu volto ao exemplo que eu citei. Nos Estados Unidos, os estados que optaram por endurecer as leis tiveram resultado pior do que aqueles que optaram por deixar por endurecer as leis depois. E aí, quando a gente pega os exemplos do que está sendo colocado no Brasil como endurecimento de lei, como é o caso, por exemplo, vou citar duas, que é manter as pessoas mais tempo presas, que é o que ele citou, e outra é a redução da idade penal. Muito se fala da necessidade de reduzir a idade penal, mas pouco se fala sobre as possíveis consequências disso e o impacto social que isso tem. Por exemplo, quem adoraria que a idade penal fosse reduzida no Brasil? Indústria cervejeira, porque ela passaria a vender mais. Indústria de cigarro, de tabaco, indústria automobilística, porque a possibilidade da redução da idade penal ventila automaticamente a possibilidade que mais pessoas comprem em carro, a partir dos 16 anos, por exemplo. O que incharia ainda mais o trânsito da cidade, aumentaria o número de acidentes. Quarto, indústria pornográfica, porque as meninas de 16 anos até 18 podem começar a se inserir nessa indústria. Então existe um impacto social muito mais amplo do que uma mera mudança na lei. Isso tudo tem que ser considerado ao colocar em prática. É isso mesmo, doutora Mônica. O que a senhora pode falar? É a redução da criminalidade, né? Vamos dizer assim, a redução da maioridade penal está de uma certa forma ligada aí à diminuição, vamos dizer assim, dessa criminalidade, ou bem como aqui o Johnny nos diz, tem esse impacto social e não é um impacto pequeno, é um impacto grande considerado. Um impacto grande, sim. Mas é necessário que a redução da maioridade penal seria hoje, somente para a redução da criminalidade, isso não resolveria. Só por este motivo nós não resolveríamos. Hoje nós temos centros de internações em locais inadequados. Nós temos os menores cumprem uma pena, muita gente fala assim, ah, eles não cumprem pena. Cumprem sim. Só que essa pena é chamada de medida sócio-educativa. Mas é uma pena que eles ficam em regime de internação, muitas vezes piores do que os próprios adultos hoje que estão em presídios. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. Trazendo para o mundo prático, eu tenho um alojamento com menores também super lotados, que mal possuem um sanitário, chuveiros, não possuem medidas pedagógicas, não tem professores para que possam ali estarem estudando ou fazendo algum curso técnico, profissionalizante, isso não existe. E é o que determina hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então hoje nós ainda nem cumprimos fielmente o que determina a legislação. Aí nós já pensamos em alterá-la. Então isso não irá resolver este problema de criminalidade. Até porque na última pesquisa em relação à segurança, de todos os crimes praticados, em relação à contagem pelo homicídio, só 3% foram praticados pelos menores. Então, o que acontece é que é explorado muito mais quando um menor pratica esse ato infracional, que é o homicídio, que é um dos crimes, que chega a ser um crime hediondo. Então, aí a mídia dá um enfoque muito maior do que outro homicídio praticado por uma pessoa adulta, pensando-se que só o adulto irá ter essa punição. Mas nós temos vários pontos, procedimentos, dentro de um processo legal, para até chegar a uma possível condenação. Não sei se o Coronel Alves vai concordar comigo, mas geralmente quando são menores, não é isso, Coronel? Nos tempos de hoje, estão cometendo-se crimes mais bárbaros, e o que nos assusta exatamente é que enquanto adolescentes deveriam estar estudando, fazendo um curso profissionalizante, estão na criminalidade, não é isso, Coronel? Infelizmente isso acontece muito. A doutora comentava a questão onde essas pessoas cumprem as penas, as medidas sócio-educativas, perdão, não seriam adequadas. E de fato não são. Estão, no caso aqui em Goiás, estão há mais de 20 anos instalados provisoriamente, 20 anos, Isso provisório. instalados de maneira provisória dentro de quartéis. Nós temos um centro de internação de adolescentes aqui no primeiro batalhão, outro no sétimo, outro em Anápolis, e esses centros de internação não proporcionam a essas pessoas uma reabilitação. Agora, é notório também que na maioria dos crimes, me desculpe doutor, eu não concordo na totalidade com a colocação da senhora em relação a um montante geral de crimes. Hoje, o que nós temos? Quando acontece um crime, um homicídio, um furto, sempre há a figura de um menor ali permeando essa situação, uma vez que ele sabe que, em sendo apreendido, ele ficará, no máximo, três anos numa situação de internação e será colocado em liberdade em seguida. E sempre há também alguém, um mentor, um maior de idade, que fica a direcionar essas situações. Mas, infelizmente, hoje em Goiânia, nós temos uma incidência muito grande de crimes, sendo, de crimes e atos infracionais, no termo correto, sendo praticados por menores. Basta, por exemplo, vá ao terminal Padre Pelágio. O que nós observamos? São grupos de adolescentes, cinco, seis, sete adolescentes, que literalmente fecham as pessoas como se fossem uma matilha de lobos, me desculpa a colocação, pressionam as pessoas em um canto e ali o que tiver vai. Infelizmente, isso é a nossa realidade de hoje. E por isso que nós colocamos a necessidade não como uma solução, reafirmo, não é uma solução, mas seria um primeiro passo, um primeiro passo a ser dado junto com outros seria a questão da redução da maioridade penal associada com certeza a outros passos, por exemplo, condições de cumprimento dessa punição, melhores condições de lazer, de educação, tudo isso são passos que precisam ser dados. Aquilo que eu comentei no início, nós temos o Estado, o ente, o Estado, que tem que abastecer o povo, das suas necessidades básicas. Quando isso não acontece, infelizmente, a borboleta bate asas e o caos se forma. Nós temos uma outra participação. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Com quem eu falo? Antônio Carlos. Seja bem-vindo, Antônio Carlos, a Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Olha, eu queria dizer o seguinte, eu acho, eu estou achando bom demais esse programa de vocês, mas o que acontece, eu vou citar aqui em Goiânia, esse transporte coletivo, isso vai gerar morte mais às autoridades. O que que elas fazem? Apoia as empresas que, na minha opinião, as nossas autoridades aí, os ministérios públicos, já tinham de ter entrado com, eu não sei como é que diz, mas, arranca essas empresas daí, ó, isso aí não dá conta, não, isso aí foi mais feito, na época que foi feita, o autor dessa licitação, disse que ama o transporte coletivo com seis meses, olha aí, se for do jeito que está, vai gerar morte, as autoridades têm que acordar, e outra coisa, eu acho que as autoridades, os nossos líderes, eles não obedecem a Constituição, que diz que o usuário de transporte tem que ter um transporte típico, a saúde, a segurança, a educação, tem que cedir para a população, mas eles não cumprem a Constituição, eu acho que não precisa mudar a lei nenhum, só apenas os dirigentes do nosso país, que tinham que cumprir a Constituição, já tinham que ter a comida, na minha opinião. Obrigada pela sua participação, é isso mesmo, coronel, o senhor já até se pronunciou aqui, o senhor concorda, né, que nós temos leis, sim, nós temos leis, leis que, se fossem cumpridas, nós não teríamos tantos problemas, mas infelizmente essas leis não são cumpridas, e o que nós temos? Nós temos um problema que cresce dia a dia e que urge que medidas sejam adotadas, se não para solucioná-los de imediato, pelo menos para evitar que isso derrame por completo. E aí é que eu coloco a questão de mudanças em legislações, até para que o leite ali não possa se perder por completo. mas eu concordo com ele quando ele diz da necessidade do cumprimento das legislações que nós temos. Há quem dera se isso acontecesse, mas isso é utopia. Com certeza, nós vamos aí fazer um breve intervalo e voltamos já com a continuação da nossa conversa sobre os casos de justiceiros pelo Brasil. Até onde esse fenômeno é legítimo, o que você pensa dos justiceiros? Continue conosco, voltamos já já. Voltamos com Sociedade em Questão e vamos falar um pouquinho sobre as Comissões de Direitos Humanos, Acesso à Justiça, Direitos Sociais e de Segurança Pública e Política Criminal da UAB Goiás. Vão acompanhar os casos de justiceiros que agrediram suspeitos de crimes praticados em Goiânia. A intenção é verificar se os crimes praticados pelos agredidos e pelos agressores são investigados com o mesmo empenho. Segundo a crítica da UAB, a atitude da população também é resultado da sensação de insegurança, como nós já falamos aqui. Vamos atender então uma outra ligação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Paulo do Jardim Alvesperança. Seja bem-vindo ao Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Primeiro eu quero parabenizar o Coronel Alves pelo brilhante trabalho da Polícia Militar do Estado de Goiás. E eu quero agradecer ele pela ajuda que ele está nos dando lá no Terminal Apaz Pelange, que nós somos usuários do transporte coletivo, igual ele falou agora mesmo. Entendeu? Nós precisamos de muita ajuda. E quero também falar para a doutora Mônica que direitos humanos, doutora, não é só para criminoso, não. Criminoso precisa de duas coisas, penitenciário e se não entende. Entendeu? Direitos humanos tem que ser para o cidadão de bem e não para bandido. Bandido foi feito para morrar na cadeira de lá na cadeira, lá na cadeira. Obrigada pela sua participação. Um desabafo na doutora Mônica e do nosso telespectador. Vou deixar a palavra para a senhora. Essa sensação de insegurança, a questão das pessoas estarem praticando esses crimes cotidianamente, a sociedade realmente chega num ponto limite. E às vezes o que nós não podemos permitir é essa justiça com as próprias mãos. Pelo fato de que a gente estaria retroagindo no tempo, voltaríamos ali a... A talhão, a olho por olho, a dente por dente. A lei de talhão. Então, retroagiríamos no tempo. O que nós não devemos permitir e não podemos de maneira nenhuma. O papel de... Concordo comigo que está na nossa Constituição, qualquer um do povo pode efetuar uma prisão em flagrante. O que não se pode após efetuar essa prisão, enquanto eu aguardo a polícia chegar, eu cometer um crime de agressão e essas agressões tenham um resultado morte. Isso nós não podemos permitir. Então, é legítimo sim você cessar aquela agressão injusta. É legítimo. Agora, aquele excesso ele pode ser punido. Agora, os direitos humanos não é só para os bandidos. Os direitos humanos é para qualquer ser humano que é passível de todos os direitos. Então, sou eu, é você, é o coronel. Então, todos nós somos iguais perante a lei e o cumprimento da lei tem que ser para todos. Não só para uns, para outros. O Johnny falou há pouco tempo, às vezes, para o pobre, para as pessoas negras. Não, não é dessa forma. Então, eu também tenho que cumprir da mesma forma que os outros. E para ter, então, vamos dizer, o cidadão que foi vítima, só para a gente deixar bem claro, doutora Mônica, o cidadão que foi vítima, então, de um crime. O que ele faz para, então, acionar e solicitar a presença dos direitos humanos? Olha, na prática de um crime, o primeiro órgão que deve ser acionado é a polícia militar. mas eu digo assim, quando aquela vítima, né, vai até a delegacia, a gente sempre vê, assim, mesmo em matérias que nós, em reportagens, nós fazemos nas delegacias, as pessoas até nos perguntam, né, como eu ligo, como que eu tenho acesso a alguém, algum representante dos direitos humanos? Olha, na ordem, nós temos o telefone da ordem que é 3238-2000, e qualquer denúncia de violação a direitos humanos pode ser feita também para a comissão de direitos humanos para que nós vamos fazer essas verificações. Agora, por exemplo, às vezes acontece vítima, mulheres, crianças que são vítimas de abuso sexual. Nós, às vezes, agimos de que forma? Fazendo com que o Estado cumpra o seu papel, que é fazer as investigações corretamente, a conclusão desse inquérito policial, que ele seja remetido ao poder judiciário, para que se tenha ali o processo numa rapidez, né, aceitável, que não se perca no tempo, não caia no esquecimento. E essas pessoas que são vítimas têm até um acompanhamento psicológico, porque precisam desse acompanhamento, essa assistência psicossocial que deve ser feita pelo Estado. Então, nós temos que fazer essa cobrança. Agora, às vezes, falar do bandido, não, porque nós estamos, às vezes, é muito mais fácil eu dar uma publicidade em relação aos presídios, o que está acontecendo, do que eu pegar uma exposição de uma vítima de violência sexual ou de uma criança vítima de maus tratos e fazer essa exposição para todos. Então, é preferível a gente resguardar a integridade moral, física, essa exposição das vítimas, para que até o desfecho da história e que ela continue uma vida normal, né, que pelo menos tente ter essa vida normal. Então, por isso, há essa diferença, nós não podemos divulgar todo o trabalho que é feito para preservar até as próprias vítimas. Nós temos uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Josinho Pedro, aqui do Garavelo. Seja bem-vindo ao Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? A minha pergunta, a minha colocação é o seguinte, a gente vive num mundo, num momento aqui no Brasil, de tanta violência, que eu não sou a favor da volta do regime militar, não sou a favor, mas na época dos militares não existia essa violência, não tinha essa falta de respeito. E hoje, quando assumiram a nova posição no Brasil da democracia, eles esqueceram de muitas coisas boas que existiam na época dos militares. Não sou a favor da volta, não. Sou a favor da democracia e sou a favor também da redução da maioridade. sou a favor também. Eles são muito conscientes do que fazem. A polícia prende hoje, amanhã está na rua, rindo da polícia. A polícia está sendo um escravo da sociedade dos governos, que os governantes têm a responsabilidade de mudar tudo isso e não mudam. Essas leis não punem ninguém, só dá castigo para quem não merece, que é a sociedade de bem que está na rua, preso em suas casas. Obrigada pela participação. Vou pedir o Johnny para falar um pouquinho sobre essa questão do militarismo. Tem um detalhe interessante. Ele pode até ficar despreocupado que, na verdade, a gente tem uma grande possibilidade na atual conjuntura política do Brasil de termos o retorno de um tipo de regime totalitário. Embora a gente não pode afirmar que isso vai acontecer, mas há toda uma conjuntura favorável a isso, principalmente em razão desse discurso muito comum que a gente está ouvindo de uma reprodução de ódio aos criminosos, de ódio ao bandido. Qual é o problema disso? O problema não é o ódio em si a eles. O problema é que a gente está dando ensejo para argumentos exatamente iguais aos argumentos dos nazistas. Se nós compararmos, e eu, inclusive, essa semana, desde que fui convidado para vir, fiz questão de observar algumas falas que estão sendo muito reproduzidas nos grandes meios de comunicação, principalmente nesses programas policiais, e os discursos são exatamente idênticos ao que os nazistas falavam a respeito dos judeus. Idênticos. E um desses discursos é essa rejeição intensa aos direitos humanos. E essa rejeição é perigosa porque ela oculta duas coisas. Uma é que fica a sensação de que direitos humanos são um conjunto de normas que resguarda a quem pratica crimes e deixa em defesa toda a sociedade. Equívoco. Isso não mostra, por exemplo, o público grande que são resgatados de crimes a partir de instituições que defendem direitos humanos. Por exemplo, pessoas que estavam vivendo em situação de escravidão, que até hoje existe no Brasil, e que, através da ação da Polícia Federal, mediada, por exemplo, pela Secretaria de Direitos Humanos, Ministério do Trabalho, e 11 movimentos sociais ligados a direitos humanos chegaram até lá. O DISC-100, que possibilitou a descoberta de vários crimes ligados a um ambiente familiar, principalmente a abuso sexual, foi feito pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E tudo isso acaba não sendo visto e a gente acaba dando espaço para um discurso de ódio que está nos colocando em uma situação muito perigosa atualmente. Me permite uma observação? eu entendo um pouco aquilo que falam as pessoas, que normalmente as pessoas verificam o seguinte, é que as comissões de direitos humanos, sejam elas de qual órgão for, de qual órgão for, que seja da UAB, da... Assembleia. Da Assembleia, situações... parece, aos olhos das pessoas, parece que há um interesse maior em verificar não os direitos humanos daquelas pessoas, mas toda e qualquer irregularidade, seja ela qual for, grande, pequena, média, que tenham sido praticadas pelos órgãos que são responsáveis pela segurança pública no país. Então, o que as pessoas observam e que muitos policiais militares e policiais civis observam é justamente isso. Costumam dizer, o policial levou um tiro, quantos foram visitá-lo? São esses os questionamentos que sempre vem a baila e que normalmente a gente não tem resposta. Entende? São esses... É esse o questionamento que se faz. Não se questiona a legalidade ou ilegalidade de direitos humanos, não é por aí. Não é por aí. Mas é a forma como essas comissões ou a grande maioria delas, com todo respeito à comissão que a senhora preside, se manifesta diante de fatos que estão aí apontados pela mídia, que todos nós presenciamos. É esse posicionamento que às vezes preocupa as pessoas. É nesse sentido. É nesse sentido também que eu estava falando quando chegamos às delegacias para fazerem matérias, para registrarmos os fatos que acontecem. É exatamente isso que nós escutamos das próprias vítimas. Eu estou aqui, preciso de um representante dos direitos humanos e não consigo falar com ninguém. É justamente nesse sentido. Porque tanto a polícia militar, nós como jornalistas, estamos diariamente nas delegacias vivenciando exatamente isso daí. Então, acho que a população sente uma necessidade de uma atenção maior diretamente ali com as vítimas, de uma atenção maior por parte dos direitos humanos. A própria PM, ela já possui dentro da sua estrutura uma comissão interna também de direitos humanos. Mas aí há uma imprecisão discursiva, desculpa, doutor, que é o seguinte. O Coréu tocou um ponto muito importante e eu concordo com ele que o problema é esse. As comissões de direitos humanos quando atuam, por exemplo, em defesa de alguém que praticou o crime e elas estão corretas em fazer isso, elas se identificam como comissão de direitos humanos. E as pessoas passam a achar que existe algum órgão de direitos humanos. Na verdade, órgão de direitos humanos deve ser todo órgão público. Então, quando ela foi na delegacia de polícia civil, o representante de direitos humanos dela é quem está lá na polícia civil. Ela não precisa de um órgão específico para isso. Por exemplo, o INSS é um órgão de direitos humanos que assegura um direito social básico e fundamental que está no conjunto de direitos humanos, que é a aposentadoria da pessoa, benefício por invalidez. Então, nós pensamos direitos humanos de uma forma equivocada. Nós pensamos de uma forma muito restrita. Então, na verdade, todo órgão público tem que se posicionar com os maiores direitos humanos, inclusive a polícia militar. Nós temos uma outra participação. Olá, meu nome é Angelo. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Minha pergunta é para a doutora da OAB. Ela acabou de dizer uns minutos atrás que a lei é igual para todos. O ano passado teve um senhor, um coitado, que teve um problema com o ônibus com os torcedores do Goiás. Sim, que foi preso e desceu direto para a CPP. E essa semana agora teve um problema com o filho do Luciano. Ele foi preso, que espancou, teve filmagem e tal e já está solto. O que ela tem que explicar sobre isso? Que a lei é para todos. Eu acho que o nosso país falta, por exemplo, os dirigentes, as autoridades, falta amor no coração julgar as coisas com amor, com justiça. Eu acho que falta muito amor que essa pessoa comanda, por exemplo, um delegado, um promotor de justiça para julgar. Julga como deve ser julgado a lei. Por exemplo, o rapaz do ano passado era um preto, um pobre, um trabalhador e desceu. Foi... Eu acho que aquilo foi uma coisa, por exemplo, falta de humanidade. o que ela tem que dizer sobre isso? Obrigada pela sua participação, doutora Mônica. Eu queria só esclarecer um ponto, porque as pessoas pensam, ele foi preso e já foi... Eles usam esse termo, desceu direto para a CPP. Está correto. Delegacia não foi feita para ficar com presos provisórios. Exatamente. Há essa superlotação. Então, assim que ele já tenha respondido a todas as perguntas do delegado, ele vê que não precisa mais da participação dele ali na delegacia, ele tem que ir para a casa de prisão provisória mesmo. Então, isso aí é o que determina a lei. Então, às vezes, não vai imediatamente por falta de vagas lá na própria CPP. Mas isso é o correto, acho que não é benefício nem para um, nem para outro. Ah, ele desceu, o outro não. Não é, isso daí não é motivo de ver ele ir para lá. É o que deveria acontecer com todas as pessoas que são presas. Retornando, até falando em questão de direitos humanos para os militares, muitas vezes nós já fomos em alguns militares e eles falam assim, não, nós temos dentro da nossa instituição uma comissão, então não precisamos. Mas nós tivemos, eu acho que pode, nós temos, estamos tendo agora alguns militares nos assistindo, mas quando houve uma operação aqui chamada Sexto Mandamento no Estado, algumas prerrogativas foram violadas e a Comissão de Direitos Humanos da OAB fez uma intervenção, foi uma das que esteve lá prontamente, logo assim que começou o desfecho dessa operação, justamente para que essas prerrogativas que são inerentes aos militares fossem realmente cumpridas. Então o que nós queremos é que a legislação seja cumprida, nós temos leis justamente para que as pessoas possam conviver em sociedade. E são para todos, né, doutora? Para todo mundo. Então, às vezes, os militares têm algumas prerrogativas inerentes à sua profissão, sim, e que elas devem ser cumpridas. Então, assim, não é ressaltando que há por que que não vai alguém, muitas vezes vai sim, outros falaram que não precisavam, outras vezes a gente não fica sabendo pela mídia, às vezes precisamos ser motivados, outras vezes até pela própria mídia nós já estamos sabendo. E às vezes há uma instituição, às vezes os direitos fundamentais sociais deles já foi, aquela família, vamos colocar no caso de morte da família, já foi resguardado pela própria instituição, questão de benefícios, né, aposentadorias, alguma coisa assim, então aquilo ali já foi feito, então não há mais nada que nós pudéssemos interferir naquela ocasião. doutora, vá, meu povo sente falta, os nossos policiais sentem falta dessa presença, dessa presença das comissões de direitos humanos, não da nossa, não da nossa, porque a nossa quando vai falam que é corporativismo, mas a gente sente falta das outras comissões, da comissão lá da Assembleia Legislativa, precisamos, precisamos. O AB quer se faz e quer fazer muito mais presente. Isso é só uma pêndice. Não, e isso deve ser cobrado, sim, porque muitas vezes nós não estamos sabendo do que está acontecendo, mas eu, até assim, por ser anonimato, mas nós já recebemos denúncias de violação de direitos humanos em relação a militares e que nos pediram esse segredo, então não posso divulgar de maneira nenhuma, mas assim, nós tentamos atender todas as pessoas que nos procuram, outras vezes nós não conseguimos porque não sabemos, mas deixe que seja exposto pela mídia e nós tenhamos essa, vejamos que há sim uma violação de direitos humanos independente se é militar, se é jornalista, médico, alguma coisa, nós queremos nos fazer presentes. Nosso tempo infelizmente acabou, vou pedir então para a doutora Mônica, presidente da comissão de direitos humanos da UAB, doutora Mônica Araújo Moura, que deixe então mais uma vez o telefone da UAB para quem se interessar, para quem precisar então aí de um representante dos direitos humanos, doutora. Nós temos na ordem, a ordem está à disposição da sociedade, embora seja uma instituição voltada para o advogado, nós temos um pedaço da ordem que é a comissão de direitos humanos voltada para a sociedade. Então, se as pessoas se sintam em algum direito violado, pode procurar a UAB, às vezes algum atendimento em algum órgão público também que não foi realmente solucionado ou que ele não teve o seu direito atendido, pode nos procurar, o telefone da ordem é 3238-2000 e peça, faça até formalmente, peça para encaminhar a comissão que nós iremos verificar sim, não só a população em geral, inclusive os militares, policiais civis ou qualquer outra profissão, qualquer ser humano, nós estamos aqui à disposição de vocês. Obrigada pela participação, doutora. Quero agradecer também a participação do sociólogo e pesquisador do Núcleo de Estudos em Criminalidade e Violência, professor Jônia Antônio de Carvalho, conosco, mais uma vez aqui no Sociedade em Questão. Eu agradeço e queria encerrar fazendo um convite às pessoas que elas reflitam um pouco mais a respeito do papel que os grandes grupos de comunicação têm exercido no Brasil ultimamente, porque, para mim, eles estão diretamente envolvidos com um incentivo a esse tipo de ação como a gente viu nas últimas duas semanas e nós precisamos urgentemente de um novo marco legal para a comunicação, porque no Brasil essa legislação, sim, precisa mudar, até porque ela beneficia um grupo de apenas seis empresários, deixa várias outras redes de comunicação amínguas em relação a receber dinheiro do poder público e elas acabam reforçando e incentivando esse tipo de ação e não são jamais responsabilizadas. Obrigada pela participação. Quero agradecer também a participação do assessor de comunicação da Polícia Militar, Coronel Divino Alves. Muito obrigada mais uma vez pela participação do senhor, Coronel. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e fazer também um pedido à população. Nos casos em que alguém cometer um roubo, um assalto e essa pessoa for detida, presa pelas pessoas, que façam apenas a imobilização dela. Imobilize, ligue um 9-0, uma viatura nossa vai ser acionada para fazer a condução dessa pessoa à delegacia de polícia. Fora disso, é excesso. Fora disso, é exercício arbitrário das próprias razões e as pessoas irão responder por isso. Não, 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 não cabe mais para que as pessoas sujaram ainda mais as mãos, acho que é nesse aspecto, sujaram ainda mais as mãos com aquela situação. Efetue sim a prisão, é um direito constitucional, efetue a prisão, aguarde a presença, ligue no 190, aguarde a presença de uma viatura e deixe que a polícia faça a condução. Esse negócio de ser polícia, juiz, promotor e carrasco não funciona. Quero agradecer mais uma vez a todos os nossos entrevistados, obrigada a você que nos acompanhou em mais essa Sociedade em Questão que hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem com novas discussões sobre o universo das relações humanas e a nossa frase de hoje para a reflexão é de Terencio, a justiça inflexível é frequentemente a maior das injustiças. Uma ótima noite a todos, continue aqui na Fonte TV que possui uma programação voltada para você e para a sua família. Boa noite. Unitintas apresenta Sociedade em Questão na Fonte TV e para a sua família.